Durante a feira de física, os alunos do Colégio Guilherme Dourado tiveram a oportunidade de demonstrar na prática o que aprenderam em sala de aula. Eu vou mostrar agora pra vocês uma maquete do avô dos robôs. E quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse trabalho é o Rafael Amorim. Rafael, como é que funciona, como vocês criaram, quantos dias vocês levaram pra deixar ele desse jeito? Bom, os dias que a gente demorou foram quatro dias no total. Dois dias pra achar as peças e dois dias pra construir. A experiência dele era pra ele se mover, mas como as peças não foram se encaixadas muito bem, nós fizemos a maquete. O autômetro se locomove como mexendo a cabeça pra frente e pra trás e as pernas, como se estivesse correndo. E a experiência que eu tive foi muito boa, que nós trabalhamos em grupos, não teve discussões, nada. E agora se alguém quiser ajuda pra construir, é só procurar a gente que a gente ajuda a construir também. O autômetro, o avô dos robôs. Olha, eu vou mostrar mais projetos pra vocês, vou pedir pro Murilo me acompanhar. Agora eu vou mostrar pra você aí de casa uma catapulta turbinada. É isso mesmo. Se você não conhece, vai conhecer agora um pouquinho aqui. Eu vou conversar com a Lívia Pereira. Lívia, me conta um pouco dessa história da catapulta turbinada. Bom, a catapulta teve origem na era medieval, né, na Grécia, lá por volta do século XIV. E ela utiliza um projétil que lança a uma certa distância. Ela também é utilizada para guardar e liberar energia. Que utiliza uma espécie de braço que passa o projétil a uma certa distância. A catapulta era na guerra, né, eles utilizavam na guerra como artilharia de campo de batalha e durante cercos. Que era pra derrubar muralhas, muros e etc. O grupo de José Otávio ficou responsável para elaborar o projeto de um carrinho. Para confeccionar o automóvel de brinquedo, os alunos utilizaram boa parte de materiais que seriam jogados no lixo. A mola da ratoeira, a gente transmite pela haste a energia, chamada energia potencial. Porque quando nós soltamos ela, ela meio que faz um movimento violento. Aí como tem um barbante ali, ela meio que vai fazer um movimento, em vez de praticar meio que a violência. Aí isso impulsiona e faz com que o carrinho ande. Sim, fiquei muito feliz pelo resultado sim, nós conseguimos terminar o trabalho a tempo e conseguimos fazer com material reciclável para fazer o carrinho. Diferente dos meninos que resolveram fazer um carrinho ecologicamente correto, o grupo da Gabriela, composto por sete mulheres, decidiram fazer o canhão de batata. Gabriela, como é que surgiu a ideia de fazer o canhão de batata? A gente achou muito interessante sobre toda a teoria cinética dos gases, sobre como é composto, sobre como as moléculas são feitas, a pressão. Ele funciona por ar comprimido. Depois que você bombeia com a bomba no bico de pneu, ela fica comprimida e na hora que você abre o registro, a batata pode voar até 100 metros. É perigoso, não? Um pouquinho. A experiência de estar entre amigos, reunir em casa de amigos já é um prazer. Ainda isso aqui foi um pouco complicado, porque tinha que montar, tinha que ver vídeo, um bocado de coisas. É uma experiência nova, aprender sobre os gases, né? E fazer esse canhão foi muito interessante para a gente. Agora ninguém pode mexer com vocês não, viu? Porque vocês... Estamos armadas. Que tiro para ele! Que tiro para ele! Que tal a rata! Para os gestores da escola, essa é uma forma de proporcionar aos alunos uma aula diferente, além de incentivar o interesse pela física. O intuito foi mostrar para eles como transformar uma teoria em uma prática. E isso acabou gerando expectativa para eles, porque eles se empenharam, cada um construiu de material reciclável, de material reaproveitado. E assim, trabalhar a física de uma maneira diferente. Nós estamos tentando mostrar aos alunos aulas diferenciadas, aulas diversificadas. E a aceitação foi muito grande por parte dos alunos. E esperamos que com esse trabalho e com outros que nós iremos a fazer, a gente possa estar convidando a comunidade escolar para participar desses eventos. Que eu vejo que é de grande valia, de grande importância e de um grande desenvolvimento para a vida estudantil dos nossos alunos. E a gente possa estar convidando a comunidade escolar para a vida estudante.